Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide manter criança em família provisória com a qual ela vive há 5 anos. Há mais de 5 anos com a família provisória, para onde foi durante o trâmite de ação de destituição do poder familiar contra os pais biológicos, a criança deverá ser mantida no lar substituto. A determinação é do ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira. Ele deferiu o pedido de eliminar em habeas corpus que buscava suspender a decisão de segunda instância que concedeu a guarda da criança para a avó paterna. Na decisão, o relator da ação no STJ entendeu que mantê-la com os guardiões provisórios atende os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança. Além disso, o ministro afirmou também que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação das medidas protetivas aos menores em conformidade com a priorização do fortalecimento dos laços familiares. Para o ministro, não seria conveniente nessa situação interromper o vínculo criado entre a criança e a família substituta. A decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira é provisória e vale até a análise definitiva de mérito do habeas corpus pela quarta turma.